Fala nação rubro-negra, chegou o grande dia. Flamengo e Fluminense feminino se enfrentam pelo segundo jogo do Campeonato Carioca. Lembrando que o primeiro nosso Mengão ganhou por 1 a 0. Vem comigo que eu te mostro tudo. Fala nação rubro-negra, chegou o segundo jogo do Campeonato Carioca. Tudo bem, estou com o outro contra a gente. Flamengo e Flamengo. Estamos aqui na TV Flamengo. Agora é a hora da verdade. Cada cinco no seu? Quadrado! Certa resposta, meninas. Vocês estão ligadas. Primeira atitude no jogo? Paciência! Certa resposta, todas ligadas. Larissa, qual a expectativa para o jogo? Bom dia, minha linda. Bom dia. A expectativa é de fazer um excelente jogo e sair daqui com o título, que é o que interessa para a gente hoje. Obrigada, Larissa. Deus se amará. Good look. Vamos aqui agora. Agora a gente vai entrevistar o treinador agora. Bom dia, Ricardo Abrantes. Tudo bem? Tudo bem. Qual a expectativa para o jogo hoje? Muito bom. A gente pretendia ganhar esse título. Infelizmente não vai ter gol da Day. Não esperei tanto esse gol de final do ano que ela tinha me prometido. Mas pelo menos vamos ver se ela corre no final para abraçar o pessoal e tacar água em todo mundo e fazer a bagunça igual ela faz. Obrigada, Ricardo. Boa sorte, tá bom? Então estamos aqui com a Raíza Canhotinha na final do Carioca. Raíza, qual a expectativa do jogo? Bom dia, Dayana. Bom dia, meninas do Flamengo. A minha expectativa é uma das melhores. A gente vai para cima. Vamos com tudo. A gente vai para cima. Sempre digo que quando a gente executamos o nosso melhor trabalho, a gente não tem dificuldade dentro de cama. É quando a gente trabalha com tranquilidade, com paciência, a gente consegue desenvolver um bom futebol. E que a gente hoje possa colocar isso em prática. E que a gente possa ter a tranquilidade de fazer os gols na hora certa. E não achar que vai ser em qualquer momento. Que a gente possa trabalhar, fazer um bom resultado, independente de quanto for. E que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, que a gente possa ser daqui para tudo. Então tem que correr, tem que dar vida. A gente não pode perder para elas em nada. Numa dividida, numa lateral. Perder para nada. Não tem desculpa. O campo está bom, o clima está bom. Então, temos assim, jogar o que a gente joga o ano inteiro, botar aqui dentro desse campo. Não deixar elas respirarem. Elas não podem gostar do jogo. Elas não podem acreditar no jogo. O bom nosso cada dia do céu é o seu. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdamos a quem está ofendido. E não deixeis com a invitação. Mais um grande mal. Amém. Toculo! 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 O povo é bom, Maria Brasil! 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 Amém! O povo é bom, Maria Brasil! A CIDADE NO BRASIL Mais um porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu falo pra vocês Que só tem craque no nosso time do Flamengo Eu não minto Toquica Sâmia Ela foi a artilheira do campeonato Aí eu fiquei muito feliz e surpresa Porque não é muita gente que sabe Mas eu vim de lesão E graças a Deus Deus me surpreendeu Porque ninguém espera sair de uma lesão E virar artilheira do campeonato E isso é fruto do trabalho Não só meu Da comissão Da fisioterapia Dos amigos Da família Eu tenho só que agradecer Primeiramente a Deus Porque se não fosse a benção dele Nada disso teria acontecido E fico muito feliz De estar vestindo a camisa do Flamengo Orrando o Flamengo e a Marinha Ser campeã E ser artilheira Não tem coisa melhor Voltar desse jeito Eu tô aqui com um técnico Que inclusive tá todo molhado Levou um banho de gelo Queria que você avaliasse Essa partida Essa vitória Primeiro clássico na final Do Carioca Feminino Foi um jogo difícil Vocês viram 40 segundos Tomamos o gol de empate Como falou Felizmente o futebol Quando é clássico Não tem o favoretismo A história do Flamengo Tetracampeonato É um jogo que começa do zero E é um jogo da vida O Fluminense vinha pra dar essa vida É o jogo do título delas E isso E a gente que tem um time Que ganha muitos anos O Carioca Acaba saindo um pouco do foco E o meu objetivo O tempo todo Foi botá-las no foco Mostrar a necessidade Mostrar a competência Que elas têm E achar esse resultado Eu vou ficando por aqui Porque agora é hora De comemorar Veta campeão Veta campeão Veta campeão Aplausos